Marco Emílio Scauro, morto em 89 a.C. Seu nascimento foi no ano de 163 a.C., em Roma, e sua morte se deu em 89 a.C. aos 74 anos, em Roma. Marco Emílio Scauro, dito velho, foi um político da gente Emília da República Romana eleito com sua em 115 a.C. com Marco Cecílio Metelo. Era o líder da facção conservador dos optimates no Senado Romano e considerado um dos mais talentosos influentes políticos de sua época. Scauro foi também censor, 109 a.C. e príncipe do Senado.